É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja todo com vocês. Gente, muitas pessoas estão perguntando por que o Alcone A1 lá na lavoura deles estão ficando amarela. Os pés amarelos, amarelo, amarelo, igual uma gema de uvo. O que faz fazer ficar? Por que está ficando? Gente, eu vi muito clone A1, vou garantir para vocês a natureza dele também fica, por certa idade. Aí vem aquela, vou estar falando para vocês algumas coisas que podem estar fazendo ele ficar assim. Não que eu sou técnico, que eu sou agrônomo, mas naquilo pouquinho que eu sei, vou tentar explicar para vocês o que eu aprendi com ele. Eu trabalho com ele desde 2015, eu trabalho com A1, então eu sei um pouquinho do que eu estava falando. Um pouquinho do que eu estou falando. E vou tentar mostrar para vocês de uma maneira de um lugar mais adequado das pessoas que trabalham, de acordo para que ele não fique amarelo. Mesmo assim eu vou mostrar ele amarelo e alguns galhos para vocês e explicar o que ocorre. Mas são tantas coisas, tantas. Bora para o vídeo, dá aquele like, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha nosso canal. Vamos embora, vamos para o vídeo. Gente, esse aqui é o amor, está vendo? Bonito, sem defeito, né? Sem defeito. Bora, olha para o vídeo. Ali, vai ter um amarelinho, está vendo? Aí, assim, né? Você falou, amigo. Assim o seu café está? Mas, porém, olha ali, olha lá, olha lá, vou te explicar. Primeiro passo, quando ele chega nessa idade, olha o galho. Já é o último ano dele. Provavelmente é isso, que ele já está mostrando que é sinal da vida dele já acabou. Primeiro passo. Mas, na verdade, esse é o minto. Eu minto para vocês. Esse aqui é o segundo passo. O primeiro passo, que nem eu vi esse vídeo aqui nessa lavoura, deu café demais. Demais mesmo. Ele deu muito café, arrebentou a boca do balão. Então, quando o seu café... Deixa eu mostrar o rosto aqui para... Já que julga, muitas pessoas... Tem pessoas que têm canal nas redes sociais. Tem no TikTok, no Kawaii. Pegando os alguns detalhes da gente para criticar, para ganhar visualizações e inscritos. Parece que isso aí, para muitas pessoas, desculpa, é mais valoroso do que mostrar o que a gente mostra. É mais valoroso para algumas pessoas desse país mostrar... Falar de erro dos outros do que falar de qualidade. Mas, já que você falou isso, fala minha qualidade também, que eu vou tentar mostrar meu rosto, mas vocês veem que eu não minto. Gente, ele deu muito café esse ano. Aí, o que acontece? O A1, para ser bom para apanhar, você tem que deixar ele para apanhar mais tarde. Aí, já é um processo que vai judiar da lavoura. O pé de café vai sentir. Ele sente mais do que os outros. Provavelmente, vai cair um pouco a produção no ano que vem. Provavelmente. Mas, se você souber trabalhar quando chega nessa idade que está essa lavoura de 10 anos, 8 anos, dá para você trabalhar do jeito que não cai tanta produção ou mantém o mesmo nível ali. Se não melhorar. Dá até para melhorar. Mas, vamos embora. Quando ele é muito café, vai acontecer isso. Se não for isso, não for pela idade do galho, é pela... Alguma coisa está faltando na planta. Está faltando alguma coisa na planta. Especificamente, está faltando alguma coisa nela. Se eu tenho que tirar análise de terra, levar para fazer uma análise. Ou até mesmo a folha para um agrônomo, para olhar. É necessário. Se são esse tipo de cuidado, é necessário ter um agrônomo, ter um... É necessário, tá? Então, sem discussão. Essas duas coisas. Outra coisa pode ser o mato na sua lavoura. Outra coisa pode ser a falta de água adequada para ele. Vamos embora para o vídeo. Vamos embora para o vídeo que a gente vai tentar mostrar. Olha aqui. Não está sentindo nada, ó. Mas, entendeu? Opa, quase que eu caí aqui. É ruim de gravar e falar por causa disso, né? Nada. Esse aqui, olha a situação, está vendo? É o galho. E olha, o espaçamento de um metro e vinte. Está aqui, tá, gente? Por três metros de largura. Está para desbrotar ainda, tá, gente? Isso aqui não é defeito, não. Mas, gente, eles vão colocar broto. Esse pessoal aqui trabalha colocando broto. Aí a lavoura fica sempre renovada. Vocês viram? Só tem aquele galho atrás, ó. Para vocês terem ideia. Mas eu ia fazer o vídeo em uma lavoura que tem melhor ainda para vocês entenderem. Galhos novos e galhos velhos. Os galhos novos aí, ó. Não estão amarelos. Está vendo? Não estão. Porque foi colocado dois anos atrás. Então, ela tem que reformar a sua lavoura. Você... Pode ser isso a sua lavoura. Tá? Pode ser isso. Provavelmente... Olha lá aquele galho lá. Galho velho. Olha lá, amarelão. Está entendendo? Olha o galho novo. Não está. Olha que outro aqui. Não está. É assim que funciona, gente. Olha lá o outro amarelo lá. Olha o outro amarelo. Está vendo? Está saindo mais. Que hoje eu tenho buscado. Graças a Deus, né? Está chovendo bem, gente. De julho para cá. Ô, bença. Então, é isso que funciona. Aqui também amarelo. Então, eu pouco. Pode ver que está. Mas por causa de quê? Já a idade do galho. Já foi botado novo. Então, você tem que renovar ela. Se você... Faz o seguinte na sua terra e tenta renovar ela. Botar bruto. Porque tem gente que vou te falar a verdade. Insiste que não pode botar bruto. Não pode. Você bate em casa e não pode botar bruto. Tem que botar bruto só daqui tantos anos. Aí você perde colheta. Aqui não. Aqui o pessoal sabe trabalhar. Olha que brotaiado. Está vendo? Olha aqui. Sempre falei. Olha que luxo. Está vendo? Olha que luxo. Aqui vão botar bruto sim ano. Já colocaram o ano atrasado. Está vendo? O ano passado, o ano atrasado, o ano atrasado. E vai botar sim ano. Aqui você coloca. Porque esse galho aqui, ele vai sair. Está vendo? Amarelo lá. Amarelo. Está velho. Olha o tamanho do cara criança, gente. Olha só. E já passou da hora. Vai sair. Então, eles vão botar bruto aqui. Vão botar bruto ali. É o pessoal que sabe trabalhar. Esses aqui, eu não posso falar sobre o nome deles, não. Mas se me mandar uma nota para eles, eu dou nota 10. Porque colocam bruto. Não é encher de bruto fazer com a floresta. Também não. Nessem também não. Nessem também não. Assim, ó. É assim que o branqueara fala. Olha aí. Esse pé aqui não ganha um bruto. Não ganha um bruto esse ano. Não ganha. Olha lá o amarelo. Por causa de quê? Olha lá em cima lá. Não sei se vocês conseguem arrancar amarelo. Pois é. Eu já te falei. Embaixo, não. Olha lá embaixo. Olha que está verdinho. Está vendo? Vou tentar afastar para trás. Vou jogar ali em cima para vocês verem. Vai dar ruim. Olha lá. Olha lá. Seu café está amarelo assim, né? Mas olha embaixo aqui. Tenta fazer isso. É porque chegou na hora de renovar. Sei lá. Pegou a gente já. A gente não vai ficando velho. Não é que o tempo vai judiando a gente. A gente quando é novo não tem ruga, não tem nada. Então é por aí da gente. É por aí. Olha aí que luxo. Coloca bruto. Estou sendo que eu vejo a sua lavoura assim. Por exemplo, está vendo aqui? Olha, verdão. Verdão. Bonitão, né? Agora ali que amarelo. Mas esse aí vai embora. Ele vai sair esse ano. Olha lá. Já botaram esse aqui nele. Botaram aquele lá. Aqui, olha. Não é nenhum. Então às vezes pode ser isso. A lavoura aqui está limpinha. Não está faltando nada. Está limpinha. Então ajuda, tá gente? Isso aqui ajuda muito. Mata na lavoura. Amarelo, café, tá gente? Simplesmente o famoso rabo de burro. Tome cuidado. Ele é o bicho para destruir bolso de proprietário de meiro. Rabo de burro. Famoso rabo de burro. Muitos chamam de gíbo, gigimbão. Vários nomes. Mas, por exemplo, aqui está assim porque não tem galho velho. Vocês viram lá atrás? Eu mostrei. Galho assim. Às vezes falam assim, mas o meu galho de café tem três anos. Ô gente, pelo amor de Deus. Se o seu galho de café tem três anos e você até não botou um bruto nem nada, então você tem a obrigação de colocar bruto agora. Então ele está mostrando que é para você botar bruto nele e cortar ele o ano que vem. Tá? Ah, tem quatro anos minha lavoura. Ô, então eu não vou nem falar nada, tá? Porque você tem que colocar bruto. Porque eu aonde tomo. Pode ver, tá vendo? Ó, olha aqui. Não. Olha que luxo. Vou dar nota 10 para esse pé de café. Esse pessoal aqui do nota 10. Se mandar dar nota para eles, é nota 10. Por que que é nota 10? Você tem que produzir o ano inteiro. Olha lá. Agora olha embaixo. Olha em cima. Amarelão. Olha embaixo. Falar o quê? Não dá para discutir com a prova dessa. Não dá, tá? Sinto muito. Eu digo, se você deixar para apanhar tarde, ele vai amarelar mesmo. Quando o café, ele é bom para apanhar. Mas eu fiz o vídeo falando para vocês. Ainda bem do A1. Eu falei. Vocês tem que deixar para apanhar ele por último. Porque ele é duro. Ele tem que ficar uma cor de jambo para ficar bom para apanhar. Mas aí o que vai acontecer, gente? Depois o pé de café vai dar uma sofrida, tá? Ele vai dar uma amarelada, uma baqueada. Porque demorou para tirar do pé. Agora, se você paga peão, bota para apanhar mais cedo. Ele vai ficar verdão. Aqui, foi apanhar igual o jambo. Melhorou para todo mundo. Só que vier de água em cima. Se você for fazer e deixar o seu café ficar madurando o pé, por favor. Por favor, um pedido. Água. Tem que moer. O pé de café está lotado de café. Lotado. Lotadinho. Então, você tem que moer o café. Não discute. Não dá para discutir. Tem que moer o café. Essa é uma realidade, gente. Se o seu calabona está para apanhar. Está cheio de café os pés. E está demorando para apanhar. Está atrasando a panha. Passou abril, maio, junho, nada. Mete água. Você tem que moer a planta. Se você não moer a planta, ela vai sentir. Aí, depois, quando você tirar o café do pé, ela vai amarelar. Ela vai entrar em... É o círculo da vida, cara. Então, o primeiro passo é isso aí. Como eu disse. Procurar um agrônomo. Também pode ser sua terra, alguma coisa. Faltando agronegulhante. É o celular. Se eu estiver de guerra, vou ficar escuro de novo. Mas ele é assim mesmo. Ele está pedindo um outro. Tem anos que ele está pedindo, mas não ganha. Olha aí, gente. Está vendo? Amarelo. Mas é por causa de quê? Ele já está velho. Vai sair lá embaixo. Tem broto. Olha aqui. Aqui é uma replanta de 0,2. Olha ali. Mas vai sair. Então, você tem que estar atento, cara. O A1, você tem que ficar atento. Tem todos os crônios. Você tem que ficar atento. Atento. Tem que ficar atento. Não adianta. Ficar atento. Olhar a situação da sua lavoura. Você tem... Olha. Um metro e vinte ou um metro e meio. Está vendo? Tem lugar que sempre... Aqui deu um metro e vinte. Aqui já deu um metro e meio. Olha. Três, quatro galhas. Pode trabalhar? Pode. Pode. Está vendo? Dois novos e dois velhos. Esses dois velhos têm razão. Está amarelo. Olha lá. Amarelão. Mas, poxa. Brincadeira. Esse gajo tem quatro anos. Um gajo de café. Tem gente que acolher um gajo de café. Seis coletas. Sete coletas. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, pediram para fazer esse vídeo. Eu tomei cuidado para medir palavras, tá, gente? Porque a gente está criticado. Não estão criticando a gente no canal. Mas, estão tirando pedaço de nossa fala e lançando em outros canais. Gente, olha aqui. Mararim. Mas, olha ali. Verdinho. Mesmo pelo. Está vendo? Verdinho. Mararim. Entendeu? Mas, esse aqui já era. Entendeu? Mas, esse aqui deu café, gente. Olha aqui. Assim, para cá, tudinho. Esse pé de café aqui. Eu fiz vídeo dele. Roxinho. É que eu não sei de botar a foto aqui. Eu não aprendi ainda. Desculpa. Botar a foto aqui para fazer comparação. Eu não aprendi. Mas, esse aqui eu sabia que ia amarelar assim. Porque aí deu muito café. E já está no fim de carreira. Mas, lá já tinha. Tem outro, está vendo? Já poderia ter cortado. Mas, aí vai dar provavelmente seus 4, 5 litros. E, como a gente se fala dinheiro, a gente se junta. Não joga fora. Não é isso? Esse canal é para isso. Vocês podem fazer perguntas. Que a gente vai tentar caçar material para mostrar para vocês. Olha lá. Mararim. Mas, olha aqui. Olha só que luxo. Você está doido. Você está doido. Então, é por aí, gente. Às vezes, pode ser isso aí. Tudo o que eu falei nesse vídeo. Falta de água. Deixar para apanhar tarde. Que tem que deixar para apanhar tarde mesmo. Não adianta, tá, gente? Não adianta. Aí, olha. Dois gatos. Verdim. Olha lá. Está amarelo. Está vendo? Mato. Ou faltando alguma coisa para a planta, está faltando. Você pode olhar que está faltando alguma coisa para ela. Ou pode estar faltando alguma coisa. Se os galhos novos estiverem amarelo, está faltando alguma coisa. Agora, se é os galhos velhos, não. Gocinha, não. Está normal. Normal. Pode tirar de letra. Tira o chapéu. E tem café, gente. Tem café. Você está doido. Olha que luxo. Está vendo? Olha ali que marinha lisa. É assim mesmo. Se eu ajudei vocês, muito obrigado. Eu agradeço. Entendeu? Vocês dão aquele like para nós. Aqui, gente. Deixa eu te falar para vocês. Eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês melhor. Está vendo? Aqui é os bios. Então, esses pés de café aqui, isso aqui, eu vim aqui um dia e fiz o vídeo. Vocês vão achar lá. Isso aqui não tinha onde botar café. Estava daqui assim de vareta, onde foi arrancado, até lá fora. Então, ele tem que amarelar agora, gente. Desculpa. Mas, está vendo? Olha lá. Olha aqui. Olha que luxo. Não está. Está vendo? Ali está. Vai por causa de quê? Porque deu muito café. Beleza? Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá aquele like para nós. Se não está inscrito no canal, por favor, inscreve. Ajuda a nos crescer. Juntos, sempre mais fortes. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos. Vocês todos que assistem o meu vídeo. Vocês todos que dão like. Muito obrigado de coração mesmo. Um abraço para todos vocês. Entendeu? Que Deus possa abençoar a família de vocês cada dia mais. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. Fui! Um abraço para todos vocês.